Depois de muito tempo, muito tempo mesmo, acho que na era Filipão, talvez seja o como eu escalaria o Atlético, com mais situações para a gente pensar junto, para a gente refletir, porque o Filipão vinha conseguindo repetir muitas vezes o time, então era basicamente dar sequência ao que vinha sendo feito e torcer para dar certo em campo e vinha dando certo em campo, acho que isso é o mérito dessa era Filipão também, mas acho que nesse momento, quando o Atlético vai jogar contra o Fortaleza, fora de casa, o Fortaleza que está mal no Campeonato Brasileiro, mas não deixa de ser um bom time, com tantos desfaltos, eu acho que esse quadro volta a fazer muito sentido e vai ser muito divertido a gente montar. Sem Pedro Henrique, sem Tiago Heleno, sem Christian, sem Pablo, sem Canobi, sem Vitinho, sem Marlos, como você aí escalaria o Atlético? Deixa aqui nos comentários, que eu estou muito curioso para saber qual é o seu substituto do Pedro Henrique na zaga, ou seu substituto no meio campo ali para o Christian, ou na frente para o Pablo, eu acho que nesse momento, talvez de tantos nomes relevantes, o Pablo é o desfalque mais sentido e quem diria que o Pablo faria tanta falta nessa altura do Campeonato, mas mesmo assim, é um jogador que vem entregando muito, é um jogador que vem jogando muito bem e a gente vai sentir bastante falta. Então não vou perder muito tempo não, vou mandar um salve aqui para todos os patrocinadores, KTO, lembrem de usar o código 3 pontos, mais uma rodada de Campeonato Brasileiro, mais uma oportunidade para fazer um dinheiro, usando o código 3 pontos, 3 numeral pontos, você recebe 20% de bônus no primeiro depósito. Então vem com a gente, Evolução Pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná, em breve em todo o Brasil. E aí, United Gym, que vocês estão cansados de saber, tem academia boa em Curitiba, mas tem United Gym, que é ótima, os melhores equipamentos, o melhor tatame, projeto social, é uma academia que busca montar uma comunidade, amigos, fazer parcerias, vale muito a pena, beleza? Então vou tacar o campinho logo na tela para a gente não perder mais tempo, como eu falei. Essa montagem hoje, ela vai ser um pouquinho mais complexa e eu estou com uma ideia um pouquinho diferente do que eu acho que o Filipão vai botar em campo e eu quero apresentar para vocês. Seguinte, no gol, acho que eu não tenho muito mistério, essa posição está dominada, muita gente vem criticando o Bento, mas, assim, eu acho que é muito mais a insegurança do torcedor por estar vendo ali um garoto numa posição que exige uma experiência maior, ou pelo menos que historicamente os goleiros, quando assumem uma titularidade total, precisa ter uma experiência maior, mas eu acho que o Bento vem dando conta do recado, quando é exigido vem fazendo boas defesas, não é o melhor goleiro do Brasil, mas também para um goleiro de 22 anos e entrega, por exemplo, mais que o Neneta do Flamengo, mais que o Cleiton do Bragantino, sabe? Eu já vi um Bento saindo mais do gol no jogo contra a Juventude, goleiro de boa conjuntura física, de boa explosão, boa envergadura e tal, bentasso no gol. Na lateral direita, o jogador que eu já critiquei muito, mas vem evoluindo bastante, mano. Assim, vem de dois jogos muito bons é o Kelvin. O Kelvin, quando o Atlético está no aperto, ele vem sendo uma boa fonte de transição, um pouquinho diferente do Abner, né? O Abner, ele consegue transicionar o time muito a partir do passe. O Kelvin vai muito na condução de bola, de botar na frente e seguir, e algumas vezes até perde a bola por adiantar muito, por dar mais de um toque nela, mas acho que vem sendo um cara presente no campo ofensivo, conseguindo boas soluções. Defensivamente, acho que na marcação individual do Filipão, ele vem se encontrando, ah, Thiago, mas é um Kelvin que sofre muito no jogo aéreo. Cara, o Kelvin sofre no jogo aéreo porque o jogo aéreo não está ajeitado e acaba estourando no lateral, sabe? Então, não acho que seja 100% uma culpa dele, muito pelo contrário. Acho que é uma questão muito mais coletiva que vem estourando nele do que propriamente dito, uma questão individual. É um lateral frágil fisicamente, não é um lateral alto, então ele não tem que ter tanta responsabilidade quanto essa bola vem na área. Na lateral... Ai, calma aí. Calma aí, que saiu aqui um segundo. Pronto. Na lateral esquerda, Abner. Não tem muito segredo também, não faz uma sequência tão boa como vinha fazendo. Os últimos dois jogos do Abner foram realmente abaixo. Contra o Santos nem tanto, mas contra o Juventude. Achei que ele demorou a entrar muito no jogo, mas não deixei de ser uma boa arma pelo aquele lado. Sempre construindo, sempre tendo passe como uma boa solução para chegar mais à frente, sabe? Espero que o Abner faça um bom jogo com o Coelho, muito pensando também no Pikachu, que vai cair pelo aquele lado. Então, o Abner que precisa ter liberdade, precisa se sentir bem. Acho que o Abner está sentindo um pouquinho as críticas. Em alguns momentos, essas críticas são até um pouquinho justas. Então, o Abner não é aquele cara que costuma jogar três jogos mal. Então, acho que a gente já vai ver o Abner reagindo contra o Fortaleza e, por enquanto, não vejo motivo para sair do time titular. Na zaga, a gente não tem nossa zaga, teoricamente, titular com o Thiago Heleno e Pedro Henrique, né? Do lado esquerdo, acho que não tem muito segredo, o Nico. O Nico foi fundamental na vitória contra o Juventude. Acho que não faz nenhuma partida tão boa, mas tira aquela bola em cima da linha, sabe? O Nico, bom, é o Nico que sai para o jogo. O Nico, bom, é o Nico muito concentrado, que vai grudar ali, provavelmente, no Silvio Romero e vai ter um duelo o jogo inteiro, sabe? É um jogo que se exige personalidade para marcar um atacante experiente, um atacante sul-americano, que leva o jogo muito para o emocional, leva o jogo muito para o confronto individual. Então, acho interessante você ter o Nico para marcar o Silvio. E também, no lado do Moisés, é interessante você ter o Matheus Felipe, porque é assim como o Pedro Henrique é um zagueiro rápido. E eu acho que o Matheus Felipe, até pelaquela cara que não cuida dele, por ser um personagem, eu acho que ele consegue manter um pouquinho mais a concentração ao longo do jogo, sabe? É o Matheus Felipe, sério, é o Matheus Felipe que não vai brincar. Quando o Moisés vier para cima dele, ele vai dar um bico para frente, não quer nem saber. Eu acho que o jogo vai exigir muito isso, seriedade, um pouquinho mais desse espírito do Matheus, sabe? Que é um cara que, nem pelo fato de não sorrir, mas o jogo dele mesmo é um jogo simples, um jogo sério, um jogo que não tem muito invencionismo. Então, penso no Matheus. Agora começa a questão. Acho que esse setor defensivo é bem óbvio, assim. Eu fico um pouco preocupado porque é um setor defensivo muito jovem, mas, de qualquer maneira, acho que são jogadores ali que vão conseguir se entender bem. Do meio para frente, começa a minha série de alterações, sabe? Camisa 5, o Gugumoura, para ser esse cara que protege bem ali o meio campo, esse verdadeiro camisa 5, né? Muito provavelmente vai ter um encaixe, um encontro ali com o Lucas Lima, que é esse camisa 10 do Fortaleza. Então, o Gugumoura protegendo bem a entrelinha, o Gugumoura, não sendo esse cara capaz de proteger bem a área, de dar um pouquinho mais de pegada ao meio campo, mas também avançar quando for necessário. E eu venho sentindo o Atlético com muita dificuldade de entrar nos jogos. E o Atlético, para mim, ele tem o mérito de conseguir se manter vivo enquanto não entra nos jogos. Mas contra um Fortaleza, que é um time muito bom, eu acho que a gente vai precisar um pouquinho mais de sustentação defensiva para esse cenário. Então, eu pensaria o Gugumoura e o Eric nessa dupla de volantes, tá ligado? Eu acho que o Eric, ele marca um pouquinho melhor do que o Matheus Fernandes. Acho ele um pouco mais dinâmico que o Matheus Fernandes, até pensando em transição. Eu gostaria mesmo de botar o Cittadini, eu confesso para vocês, mas o Cittadini não está em forma. Então, eu acho que a sua defesa em si, ela é mais protegida com o Eric e o Gugumoura. Basicamente isso. Na frente, na ponta esquerda, eu pensaria no Coelho. Muito para ter esse jogo com o Abner aqui para criar um problema nas costas do Pikachu, né? Muito se fala, ah, o melhor ataque é a defesa? Ou a melhor defesa é o ataque? Acho que vai muito por esse lado. A melhor defesa é o ataque. Como frear o melhor jogador do Fortaleza na temporada? Pensando em criar uma responsabilidade defensiva maior para ele. Então, com os avanços do Abner, jogando junto com o Coelho, eu não vejo o Pikachu avançando tanto, chegando tanto na área, esse lado direito do ataque do Fortaleza é o lado mais potente. Então, o Coelho vai ter também uma grande responsabilidade defensiva na hora da recomposição. De camisa 10, na Viterans, não tem muito segredo. O nosso protagonista na temporada, eu acho que até mesmo para um jogo que a gente vai ter tantos desfalques, o Terans, ele acaba sendo uma esperança de alguém mais decisivo, alguém que possa chamar responsabilidade, alguém que faça esse jogo ser resolvido em um lance específico, sabe? Acho que o Terans, ele entrega bastante nesse quesito, numa finalização de fora da área, numa jogada individual. Então, vai ser um jogo para o Atlético correr muito pelo Terans, sabe? Deixar o Terans num conforto ali para quando essa bola chegar, ele poder decidir. E existem alguns jogadores que entregam isso. E agora vem minhas duas, minhas duas surpresas. Para o lado direito, eu iria do Brian. Ah, Thiago, mas o Brian não está sumido? O Brian vai jogar de ponta direita? Cara, não é bem um ponta direita, sabe? É um jogador pelo lado que vai oferecer marcação, que vai oferecer pressão, que vai oferecer recomposição, que vai oferecer sustentação no meio. Basicamente, o que o Canobre oferece. O próprio titular da posição não é um cara do gol, não é um cara da assistência. É um cara muito mais de dar volume para o jogo e o Brian já fez essa função no Independente Del Valle em muitos momentos entrando na área e fazendo gols até. Então, pensaria, até para você dar um conforto maior para esse trio, o Brian proteger melhor o Kelvin. E na frente, pelas semelhanças e pelo encaixe no jogo, eu não pensaria duas vezes. Acho que é muito arriscado você botar um Cirino voltando de lesão, o Babi voltando de lesão, o Romulo não. É esse atacante de área. Eu acho importante você ter esse atacante de área no jogo contra o Fortaleza, que vem sofrendo quando enfrenta esses atacantes mais camisas nove, sabe? Mas é um Romulo também que se movimenta bastante, busca boas opções, tabela no meio. Então, acho que o time que eu entraria em campo seria mais ou menos esse. Provavelmente, a gente vai ver o Matheus Fernandes no lugar do Eric, o Pedro Rocha no lugar do Brian, mas o time que eu gostaria de ver em campo passa muito por aí. Beleza, rapaziada? Comenta o time de vocês aí. Tamo junto. Era, forte abraço. Tchau.